No programa de hoje vamos falar sobre o Hospital de Campanha do Exército, que fica no Rio de Janeiro e é comandado por uma mulher, um oficial militar do quadro de saúde do Exército, Tenente Coronel Iamá Eiras Batista. Coronel Iamá, a senhora está comandando uma unidade militar, uma organização militar operacional. Qual é a sua missão principal? O que está efetivamente sobre a sua responsabilidade? A missão principal do Hospital de Campanha é crescer o apoio de saúde para o Exército Brasileiro, principalmente nas operações militares. Então, mas independentemente disso, a senhora, o hospital atende várias outras demandas, particularmente em situações de calamidades. A gente acompanha a atuação do hospital com bastante eficiência. Mediante ordens, o Hospital de Campanha presta assistência humanitária ou ação cívica e social à sociedade brasileira. O Hospital de Campanha faz parte, por exemplo, de missões de paz? O Hospital de Campanha, na forma do primeiro batalhão de saúde, em 1967, participou da operação da ONU na República Dominicana. Desde então, ele não participou mais de uma operação militar no exterior. E agora, por ocasião das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos e bem próximo dos Jogos Paralímpicos, Como a senhora avalia a atuação do Hospital de Campanha? Está atendendo o trabalho, a atuação do hospital? Tem atendido as expectativas ou tem tido surpresas? Para apoiar os Jogos Olímpicos, nós estamos desenvolvendo uma nova forma de atuação. Nós desdobrando seis instalações de saúde, uma instalação de primeiro escalão, que é o posto de socorro, no Colégio Militar Rio de Janeiro, duas instalações de segundo escalão de saúde, que é o posto de atendimento avançado, aqui em Deodoro e na Barra da Tijuca, e desdobramos três instalações de saúde, uma que é o posto de distribuição de classe 8 de consumo, e apoiamos com estruturas especializadas, o HCE e o HG. Qual é o efetivo que dispõe para atuar agora, particularmente, nos grandes eventos? Dos grandes eventos, principalmente no que tange a parte da manutenção e a função, o posto de distribuição classe 8 do PA da Barra, do PA de Odoro e do Colégio Militar, nós estamos trabalhando com 120 militares. E tem tido enfrentado dificuldades, assim, tem sido muito empregado? É, a gente tem atendido a tropa, basicamente a tropa, graças a Deus não teve nada de maior gravidade, mas, assim, a gente tem prestado atendimento de saúde o mais próximo possível do local onde a tropa está. E, com isso, a gente evita que esses militares, eles sobrecarreguem os hospitais fixos. Qual é o seu efetivo aí do cotidiano? Normalmente, o nosso quadro orgânico, ele é composto de 73 militares. Para os Jogos Olímpicos, nós fomos reforçados com militares à disposição e transferências extra-TCP para os Jogos Olímpicos. E, no momento, nós estamos com 125 militares. Uma situação diferente, né? Um momento ímpar, né? Isso. O Jogos Olímpicos, eles têm... É um grande evento, né? Único na história do Brasil. E, totalmente, num contexto totalmente diferente do que já foi realizado antes, que foi na Rio+, 20, na Jornada Mundial da Juventude, e na Copa do Mundo, né? Ele está num outro contexto com uma quantidade de tropa que o Brasil não reunia tanta tropa, um número tão grande de tropas num só local, desde a Segunda Guerra Mundial. Qual o seu sentimento ao comandar o hospital de campanha do Exército, particularmente agora, por ocasião dos Jogos Olímpicos? Olha, eu costumo brincar que era o lugar no mundo onde eu queria estar nesse momento. Porque aqui a gente tem a possibilidade de realmente estar fazendo algo único, e, principalmente, apoiando o Brasil nesse momento de grande visibilidade internacional. Coronel, muito obrigada pela entrevista, um grande abraço, e esperamos logo revê-la, pessoalmente. Obrigada, Helene. Boa tarde.